Pelo menos 12 pessoas morreram durante um ataque a um prédio residencial essa madrugada na Ucrânia. Imagens mostram a movimentação logo depois do ataque. Esse bombardeio aconteceu na cidade de Uman, que fica localizada a cerca de 200 quilômetros da capital Kiev. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Já as equipes do corpo de bombeiros permanecem no local em busca de possíveis desaparecidos. Segundo as autoridades ucranianas, nas últimas 24 horas o país sofreu vários ataques com foguetes russos.